E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jax com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vídeo aí de Overwatch, tá bom? E eu estou jogando aqui com o meu irmão e a gente vai matar todo mundo. Não é não, neném? Fala aí, neném. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver ali. Tem um cara ali, ó. Eu estou com um soldado 76 e meu irmão aqui está com esse aqui. Esqueci o nome dela. Essa verde aqui, ó. Essa que coloca essa proteção. Deixa eu matar aquele cara ali. Vai, caramba. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, esse jogo aqui é muito legal, mas é muito legal e ele está baratinho lá na... Ah, perdi, não acredito. Ele está baratinho. Se você for comprar na... A mídia digital. Aê, me reviveu. É 5 contra 5, acho que é 5 contra 5, é 6 contra 6. Agora eu não me lembro. Ó, o objeto é esse aqui, ó. Esse verde. Vai, vai, vai. Matar os caras que estão lá em cima, lá. Então eu tenho... Então eu tenho... Eu gosto desse... Do soldado 76 porque eu gosto de jogar... Vai, 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 vai. Ah, não acredito. Eu gosto de jogar com os caras que dão tipo rajada, né? Os caras que dão bastante tiro. Então por isso que eu pego esse. Ele dá bastante tiro. E ele tem a cura sozinho também. Vocês podem ver ali, ó. Eu apertei o que corre. Tá vendo? Ele dá... É um dos poderes dele. Ele dá uma corrida. Chega lá rapidão. Ó o Jefferson ali já. Já colocou escudo. Cara, por isso que é bom você ter um grupo pra tu jogar, mano. Porque tu já... Já sabe já como os caras jogam. E fica bem melhor. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu coloco... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Morre, 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 morre. Cara, não citei, meu. Agora vai, agora vai. Aê. A gente tá... Nesse daqui... A gente tem que ficar o máximo de... É tipo rouba-bandeira. Tá vendo? A gente tá aqui... A rouba-bandeira já... Com 90%. Esse é o meu poder máximo. Ah, matei. Aê. 5 abates em série. 6 ganham. Ganham a primeira parte. Então esse overwatch aí lá... A mídia... A mídia digital tá baratinha agora. Tá 74 reais. E esse jogo é muito legal, cara. Esse jogo eu sempre quis esse jogo. E nunca consegui. É... Porque eu tinha o... Xbox 360. Aí depois que eu comprei o Xbox One. Cara, foi o segundo jogo que eu comprei. O primeiro jogo foi pro meu filho. Que foi o Crash, né. Crash Bandicoot. E esse foi o segundo jogo que eu comprei. Mas valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Eu já comprei duas vezes ele. Já comprei a mídia física. Já comprei a mídia digital. Olha o Jefferson ali, ó. E... É bom tu jogar com o pessoal que você conhece. Porque assim você sabe como os caras jogam. Que nem eu jogo com o meu irmão. Ele sempre pega dois bonecos. Ou esse daí. Que é a Diva. Sei lá qual é o nome. A Diva. E esse daí. Que dá escudo também. Então eu jogo ali a... Ai caramba, vai, vai. Tá ganhando tudo hoje, cara. Tamo ganhando tudo. Tamo ganhando tudo, mano. Eu tô vendo com o meu irmão pra ver quem é que consegue fazer a jogada na partida. Porque quando acaba o jogo, quem é que faz alguma coisa especial no jogo. Ou uma coisa que... Vai, vai, vai. Alguma coisa que mude o jogo. Que mude o sentido do... Do jogo. Ou um ataque especial. Ou uma defesa boa. Ou... Sabe? É... Ficar em destaque no jogo. Ficar em destaque quando acaba. Tem que tirar aquele escudo lá. Os caras tá com o escudo também. Tirar o escudo. E o... O Diego vai comprar esse jogo amanhã. E o Júlio também. O Júlio também vai comprar o jogo. Então... Nossa, tamo ganhando tudo. Então vamos ficar com um grupo da hora aí. Vamos jogar todas. Aqui eu preciso... A gente precisa de um suporte bom. Deixa eu ver que dê vida, né. Se quiser que eu dou vida também. Tem um carinha ali encheu. Saco, mano. Deixa eu conseguir matar. Vai, vai, vai. Ai caramba, vai, 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 vai. Aê. Já era. Ai, a gente tá ganhando. Tamo com 60%. E vamos ganhar. Vamos ganhar. Um dos jogos que eu jogo bastante aqui no... Xbox One. É esse. Forza. Oveote. Forza. Tem o Crash também. Que eu jogo também. Bastante. Eu jogo vários jogos, né. A maioria dos jogos que eu jogo... Morre, 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 morre. Sumiu, mano. Então cada um dos personagens tem um poder especial, né. Tem uns que é tanque. Tem uns que é suporte. Tem outros que são... Tem outros que são... Que... É tipo camper. Que joga mais atrás. Atirando. Eu gosto mais de você... Jogar mais atrás. Carinha que dá rajada. Então tem esse e tem um robô também que dá uma rajada legal. Esse é a minha ult. É a minha especial. Eu matei dois. Tá vendo? É bem legal. Então tá aí, ó. Um jogo bom aí. Que você quiser... Comprar. Tá bom? E... A gente sempre tá... Postando esses... Vídeos de oveote também. Meu filho não gosta muito, né. Mas... Ganhamos. Tá vendo? Ganhamos. Ganhamos, pessoal. Ganhamos, pessoal. Não esqueça de dar um like aí. Inscrever no nosso canal. Tá bom? Sempre tiver um... Ah, o Jefferson conseguiu fazer jogada na partida. Acredito. É meu irmão. O Sunset Jeff, né. É o nick dele. Eu sempre uso esse. Ou do meu filho, né. Caramba. Tava matando tudo o Jefferson. Da hora. Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça... Inscrever nosso canal aí. Tá bom? E deixar um like. Tá? E fui, galera. Deixa eu ver quantos caras que eu matei aqui. Matei bastante. Vamos ver. Bom, matei 16. Morri 3. É uma média boa. Minha melhor média aí foi 17 por 1. Mas, beleza. É isso aí. Tchau, tchau. E em breve aí... Vídeos de Conk. Vídeos de móvel e legendas. Vídeos de Oveote. Tchau.